E por que eu deveria começar a aprender a Libras em 2022? Quais são as oportunidades que me aguardam? Na verdade, você já deveria era saber a Libras, né? Porque nesse tempo todo que a gente está falando de Libras aqui, por exemplo, se desde o primeiro episódio, por exemplo, do Unlibrascast, quem está vendo aqui a gente agora, já tivesse entrado no método fluente, por exemplo, já estava fluente em Libras há tempo já, né? Então, o que acontece? É assim, cada vez mais, mais pessoas sabem, conhecem um pouco da Libras. E essas pessoas estão em todo quanto é canto, em todo quanto é lugar. Inclusive, muitos donos de empresas, muitas pessoas que trabalham em gerenciamento de pessoas, empresas, faculdades, escolas, cursos mais diversos. Isso vai fazendo com que cada vez mais, mais empresas queiram contratar pessoas surdas ao descobrirem os superpoderes que os surdos têm de concentração, de foco, de concentração assim, aquela concentração assim fina, de memorização, enfim, de velocidade, agilidade de fazer as coisas. E isso vai fazendo também que, quando a empresa contrata uma pessoa surda, ela precisa de ter alguém ali, pelo menos uma pessoa, que seja fluente na Libras, que esteja ali preparada para receber os funcionários surdos, ou no processo de seleção, ou mesmo processo de recrutamento, né? De treinamento dessas pessoas. E também as pessoas que fazem parte daquele ambiente ali de trabalho. Atualmente, no Brasil, existem centenas, talvez milhares de empresas que já têm surdos, que trabalham nessas empresas. Só que não tem ninguém ali que é responsável por gerenciar os surdos, por exemplo, por coordenar os surdos. Isso gera muitas limitações e a empresa acaba perdendo a oportunidade de ter um maior engajamento dos surdos ali. Então, é fundamental, em qualquer empresa que seja, ter pessoas fluentes na Libras preparadas para trabalhar com os surdos que já estão ali. Mas, para além disso, no Brasil, são mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo IBGE de 2010. Esse número já deve ter mais do que dobrado, provavelmente, comparando com os censos anteriores. Então, a possibilidade de você estar aí no seu trabalho e aparecer um surdo aí, ou algum lugar que você estiver, é muito grande, é muito grande mesmo. Você tem que estar preparado para atender os surdos. Quantas pessoas trabalham aí com você que sabem a Libras? Que estão preparadas, realmente? Pouquíssimas pessoas. Talvez você não conheça ninguém que saiba a Libras. Então, o fato de você estar preparado, de você saber a Libras, é um diferencial muito grande. Um diferencial enorme. Você observar, por exemplo, nas companhias aéreas, todo mundo que está ali, que trabalha nessas companhias aéreas, eles têm que saber várias línguas para trabalhar ali, as aeromoças, comissários de bordo, as equipes de atendimento. E todo mundo tem que saber inglês, por exemplo. Muitos têm que saber espanhol, talvez francês. Então, como todo mundo já tem que saber, precisa ter um diferencial. Quantas pessoas ali estão preparadas para atender passageiros surdos, por exemplo? Pouquíssimas pessoas. Então, surdos vivem como estrangeiros dentro do próprio país. Só que isso não é só no aeroporto. Isso é nas lojas, nos shoppings, nas escolas, nas faculdades, em qualquer canto. Então, saber a Libras faz com que você tenha um diferencial assim, tão, mas tão, mas tão grande, que é até difícil de mensurar isso. É como se fosse assim, você está preparado para conversar com mais de 10 milhões de brasileiros, que a maioria da população não está preparado. Entende? Então, é um diferencial muito grande isso. Entende? Isso faz também com que, quando as empresas buscam profissionais para a área da Libras, e elas encontram determinados perfis de pessoas, elas querem saber as outras habilidades que essas pessoas têm. Então, mesmo que você já tenha uma outra formação, uma outra profissão, qualquer área que seja, qualquer profissão que seja, imagina, por exemplo, que você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, para você ter noção, que você trabalha com vendas. Talvez você tenha já habilidades com vendas. Já pensou se você pudesse ensinar os surdos a vender também, ter uma equipe de vendedores surdos na empresa onde você trabalha, ou no seu projeto aí, por exemplo? Quem trabalha com aquelas revistas, por exemplo, de vendas, Avon, Munavir, e tantas outras redes assim também, às vezes você fica tentando recrutar pessoas para a sua equipe, para a sua rede, e a dificuldade é muito grande, você vai conversar com as pessoas, elas não querem, mas os surdos potencialmente querem e não estão aproveitando esse tipo de oportunidade, por exemplo. Então, já pensou quantos surdos poderiam se beneficiar com esses produtos, por exemplo, das revistas? Você pode recrutar surdos para estar com você aí na sua equipe. E até mesmo se você fosse uma costureira que seja, às vezes o surdo quer algo ali, quer uma peça diferente de roupa ali, ou mesmo reparos, ele não tem alguém que está preparado ali para atender ele, ou mais do que isso. Já parou para pensar que o surdo tem uma grande habilidade visual, que você poderia ensinar os surdos a costurar? Estou dando um exemplo, assim, muito simples, mas que é válido para qualquer área, qualquer tipo de conhecimento, qualquer coisa que você faça. Hoje, você sabe fazer, que você gosta de fazer, você pode ensinar para pessoas surdas, presencialmente ou online, culinária, fazer bolo, confeitaria, decoração de festa, enfim, a gente poderia passar a semana inteira aqui, e eu terminaria de listar. Eu poderia pegar a lista completa de profissões e listar todas as coisas aqui, e ainda faltaria espaço, ainda sobraria espaço de coisas que a gente poderia elencar, que são possibilidades. Então, hoje, 2022, quem está dormindo no ponto e não se preparou ainda com a Libras, ou fica lá catando, aprende um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, está adiando a realização do sonho, não sei para quê, porque a realidade do surdo está aí. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar surdos. Mais cedo, você vai encontrar surdos. Então, na internet, na televisão, as companhias telefônicas contratam pessoas para atendimento em Libras online, virtual, para atender os surdos. Várias lojas já têm feito, até loja de roupa já tem feito isso. Então, os grandes magazines online também, e isso é uma tendência. A Libras não é uma modinha que veio e tal, e vai passar daqui a pouco. Não, é crescente. Ela está aí, é uma língua usada no dia a dia por milhões de pessoas no nosso país, surdas, e que são pessoas que estão aí, querem ter acesso, e precisam ter acesso às informações no dia a dia. Então, qualquer lugar que você esteja, é uma possibilidade. Ah, mas aqui onde eu moro, ou aqui onde eu trabalho, não tem surdos. Não tem surdos ainda. Talvez os surdos já foram aí, passaram por raiva, por não ter ninguém que está preparado para se comunicar com eles. Então, imagina a possibilidade, você trabalha em algum lugar, e aí aquela empresa ali trabalha com tal segmento, e agora ela pode também atender os surdos. Por quê? Porque você aprendeu a Libras, e você pode receber os surdos ali. Então, quem não aprendeu Libras ainda, e está adiando isso, e está achando, não, isso aí é a profissão do futuro, quero te dizer que o futuro já chegou. E a sua oportunidade com a Libras é hoje. 2022, ele pode ser o seu ano da Libras também. Pode ser esse ano, o ano em que você vai aprender a Libras, para se comunicar com os surdos, estar preparado, poder ter esse diferencial, para as novas oportunidades, se aprofundar ainda mais na Libras. Você pode contar com a gente, para ser o caminho da Libras, para se aprofundar e se desenvolver cada vez mais. E, se você de alguma forma gostou desse conteúdo, fez sentido para você, você descobriu algo novo, clique em curtir aqui abaixo, deixe seu comentário para eu saber. Coloque aí também as suas dúvidas sobre a Libras, ou o que mais chamou a sua atenção. Aperte se inscrever, aperta o botão vermelho lá, se inscreve aqui, badala o sininho, para você ser avisado em primeiríssima mão, quando a gente publicar novos conteúdos exclusivos aqui. Segue a gente lá no Instagram, arroba universidade da Libras, porque lá você pode acompanhar o dia a dia meu, com a minha esposa Raquel, que é surda. E aqui, logo abaixo, tem os links, para você ter um contato mais próximo com a gente, ou mesmo acessar outros conteúdos, ou mesmo eventos gratuitos, que nós temos promovido da Libras. Vai lá! E aí 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 E aí